Chegou os abençoados, ó. Ó, a gente arrumou o seu pai de Natal. Ó, a gente subiu, desceu, subiu, desceu. E a gente tinha tudo... Ei, eu quero saber se tu veio de ré, pô. Eita, chegou. Chegou gostoso. Joga futebol. Ó aí, pô. Vou pegar o limão aí, tá? O limão tem lugar dele. Alguém quer picolé, sacolé? Dobra onde tá, tá no bar do Augusto, a direita? Ei. Eu peguei esse aqui de suar, porque pra gente... Você veio de ré, foi? Você veio de ré, foi? Eu venho sessenta, não levo muita, tá certo? Não tem risco nenhum, porque a pista tem sessenta. Mas tá no bar do cara de correr, ó. É pé de algodão, é? Pega de algodão. Pega no acelerador, não, ué. Demora. Ei, agora quis cada um de caras. Ei, tá foda. Era pra gente ter vindo pelo outro lado, pô. Eu vim pela pista errada. Eu fui pular. Eu fui pular. Pra cá. Aí, voltaram. Aí, vieram pra cá. Só que lá foi... Vem que por isso do caralho eu fiz. Vamos lá.